Bom, terça-feira, 5h30 da tarde, apreensão aqui de quase 300 comprimidos de êxtase, preso aqui um rapaz e uma moça que estavam oferecendo esse comprimido em grupos de WhatsApp para jovens que frequentam festa de rave. É um rapaz que trabalha com tatuagem, uma moça que já foi presa, inclusive a moça que foi presa aqui agora, não tem uma semana que foi a audiência dela de uma outra prisão que nós fizemos com ela, com quase 5kg de droga na época. Então, a moça foi presa, permaneceu alguns dias na cadeia, saiu, teve a audiência dela e continuava mexendo com droga. Dessa vez, duas pessoas presas com certeza serão encaminhadas agora para audiência de custódia. 300 comprimidos de êxtase aí, tirados da cidade. Polícia Civil, DTE.